Desenvolvimento econômico. Como colocar Rio Preto no mapa de interesse de grandes empresas com potencial de postos de trabalho qualificado e elevação na média da renda municipal, que varia de R$ 3.200 para mulheres e R$ 3.600 para homens? Está valendo? Está valendo. Bom, esse tema eu acho que a questão é muito mais do PCO do que o coronel Fábio, o bolsonarismo, eles não entendem nada da questão de mulheres, de valorização, de equiparação salarial. Bom, na verdade, a questão do desenvolvimento econômico em Rio Preto é uma das mais importantes, mesmo porque, a contrário do senso do Menem, nós entendemos como liberais que é fomentando o emprego qualificado e a renda é que nós podemos fazer. Dentro desse aspecto do investimento, o que nós precisamos é pegar na mão do empresário, daquele que quer trazer o recurso para Rio Preto, ou para ampliar o seu negócio, ou mesmo trazer novos negócios para Rio Preto, como eu disse, é por meio da qualificação do emprego que nós vamos melhorar a renda do Rio Pretense para que ele possa ter dignidade de cuidar da sua família. Bom, novamente, qualificação é uma coisa que não está no plano do PL. E gostaria de lembrar você, Coronel, que todas essas críticas que você faz ao governo Valdomiro e ao governo Edinho, eu posso fazer, mas você não, porque o seu vice fez parte de tudo isso. A sua chapa é exatamente a mesma coisa que o governo Valdomiro, Edinho. Então, acho que você não tem moral nenhuma para falar disso, ainda mais que você estava falando aí da questão dos 650 milhões de empréstimo, e o seu vice, Fábio Marcondes, votou com Edinho. Ele é um homem do Edinho. Então, como você critica o Edinho se o seu vice está ali sempre com ele, fia o escudeiro dele? Não entendo essa chapa, como ela vai se dar? Vocês vão brigar no meio do mandato? Como que vai ser? Bom, além da questão da criação de emprego e renda, nós precisamos introduzir também na economia de Rio Preto a questão da tecnologia. Como eu já disse, Rio Preto também caminha para trás no que se refere à tecnologia. Nós pretendemos fazer de Rio Preto uma cidade inteligente. Estive reunido há poucos dias atrás com a APET, estamos traçando já um projeto para começar a ser executado logo no primeiro ano de governo. Eu que já fiz um projeto de cidade inteligente para Rio Preto no que se refere à segurança pública, porque trazendo tecnologia, trazendo novas incubadoras para a nossa cidade, fazendo com que, por meio da tecnologia, os jovens ingressem no mercado de trabalho, que é tão atrativo para os jovens, formando jovens nessa área de tecnologia da informação, nós vamos poder também tirar esses jovens que hoje estão nas periferias, muitas vezes, um contato direto com a droga, com o crime, para que ele possa ter uma qualificação e ter um emprego registrado para poder depois evoluir e fazer com que a nossa São José do Rio Preto caminhe para frente. Jovem é uma coisa que vocês não defendem. Você quer sempre a redução da maioridade penal, você quer ver esse jovem periférico na cadeia. Vamos dizer a verdade aqui. E está explicado por que o coronel não foi no debate pinga-fogo, sorteado há umas semanas, fui eu contra ele, eu me apresentei no Diário da Região, ele não compareceu, sendo que ele sabia disso, dessa agenda há mais de um mês, aí, de última hora, ele disse que tinha uma agenda, um outro compromisso, que não foi noticiado, eu, pelo menos, não vi. Então, acredito que está explicado agora por que ele fugiu, porque não tem nenhuma coerência aqui. Para você fazer política, você tem que ter coerência, você tem que falar e praticar o que você faz. O que adianta criticar o Edinho, o Valdomiro, se a sua base, o seu vice, está lá com ele? Além disso, a economia criativa é um outro aspecto que nós contemplamos para o nosso governo. Por isso que nós precisamos, em Rio Preto, trazer uma arena multiuso que seja condizente para grandes eventos, para que nós possamos atrair esses eventos para a São José do Rio Preto, que também, certamente, vão criar condições de mais empregos e renda em São José do Rio Preto. Nosso projeto é bastante amplo e, no decorrer da sabatina, eu vou poder explicitar melhor. Bom, correu, como sempre, corre. E não tem o que falar. Correu. Obrigado, candidatos. Então, encerramos essa primeira rodada. Obrigado, professor. Obrigado, professor. Obrigado.